Bora carregar então, né? Deu de ficar no Maringá. Foi igual aquela vez que eu tava com o EME. Uma semanada no Maringá. Hoje é... quarta-feira. Meu Deus. Olha se foi a semana de novo. Carregar uma água mineral. Estacionar certo. Carregar pra Paranaguá. Descarregar. Então pôr lá e abriu. Descarregar em Paranaguá. Duas entregas. Ontem tinha uma carga pra Paranaguá também, só que era uma entrega só. Daí o caminhão ficou pronto. Aí lascou, né? Agora eu vou encarregar isso aqui duas entregas. Aí dá boa. Duas entregas em Barbadinha. Deixa eu fazer. Só carregar isso pra tá... Amarrar aí já era. Acho que isso tá bom. Ai, ai, ai. Bora começar mais não, né? Carrega e descarrega. Vamos armar a suspensão. Mar, lá. Agora tá funcionando. Mas ficou show de bola. Descansa deu uma regulada no tom pra mim. E aí, ó. Hoje vamos começar cedo o carregamento. Mar, mas... Mago, hein, né? Esses paletes que entortam pra caralho. O cara tem que cuidar. Saiu. Uma vez o Márcio carregou aqui e chegou lá no... Lá no Curitiba com a carga toda atravessada. Tomara aqui que não entorte. Só 14 paletes, hein? Não vai dar a calçeria toda. Dá só o filé. Dá só o ouro. A calçeria tá cheia de negócio, gente. Da madeira que eu carreguei, hein? Sem desgraça. Empurrou demais, acho que, ó. É. Empurrou demais. O outro lado foi um tanto assim pra fora. E não fecha tempo. Vamos ver. Aê. Tá bom. Parece que não vai fechar. Não vai fechar. A carga já tá carregada. Não vai caber o último pallet. Fiz bem traseira essa carga. Meu Deus do céu. Não sei que eu viajei. Eu botei muito pra trás aqui. Sabia mais um pallet. Mas tá bom. Vou empinando. Meu Deus do céu. Amarrar e depois se botar, né? Se botar de dia nesse nortão aí. Só obra e coisarada. Tu é louco. Vai ficar trisão. A carregada bem amarradinha. Nossa, tem que arrumar aquele outro lado lá. Deixar igual esse aqui. O dianteiro. Aí fica top. E aí já tem uma canota na mão. Era pra ser duas entregas e ficou uma só. Menos mal. E eu descobri porque o caminho tá tão torto pra lá. Quebrou. Tá quebrada uma mola. Quebrada uma mola do lado de lá. 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 Paranaguá. Vou parar aqui pra tirar uma cortinha no meio do Marcos. Essa semana é só essa viajinha mesmo de novo. Chegar lá tem que trocar essa moto, não é, gente? Deixa eu tirar uma cortinha aqui pra tirar uma cortinha aqui pra tirar uma cortinha aqui pra tirar uma cortinha aqui e já era. E tchau lá lá, ó. Uai, ai, ai, tem uma roxeda aqui, ó. E a roxeda mesmo vem puxando fila. Tu é doido. Pode andar aqui pelo norte aqui de dia, que é muita tranqueira. Muita obra, vamos lá, ó. E aí dá muita fila. Mais e mais e mais. Bem, comprei com um pouco. Não deu muito certo. Não gosta de uma roxeda aqui, mas não deu muito certo. Deu negócio sério. Chegar cedo em Curitiba hoje. Cedo? Cedo, né? Chegar às... 10 horas da noite certo. É, acho que eu vou ter que passar lá no março pra botar um pouco de queijo. Vai ir lá em Paraná, vai voltar e vamos agir. Deu longito. Mandar mensagem pra ele depois, vamos ver. Doer, doido. É muito tranqueira. Aí? É, ai. Essa semana com certeza eu vou fazer essa viagem, porque... Amanhã eu vou ter que ir, não sei se eu vou conseguir amanhã ou sexta, trocar a mola da dianteira e tá quebrada. E aí eu vou trocar a mola e já vou arrumar o outro lado, né? Pra todo o caminho, pra deixar retinho. Socar a dianteira, deixar igual a do branco. Aí, aqui ó, top. A gente olha. O que eu mais fiz, eu acho, no caminhão, é a frente estoura do caminhão. Parece um caminhão, é aí o contorno. Tá correndo. Agora é doido. Eu achei que a minha agarração ia afrouxar tudo, mas... Por enquanto eu não afrouxou nada, né? Enquanto tá show de bola. Se o meu freio motor não tá desacionando no pé também, com o acelerador, ele que já sana, só se pisar a embreagem. Aí eu nem uso, só uso pra descer certo. E vamos botar ali, perdi meu ursinho, ó. Acai, velho, pegou meu ursinho, velho. Acai. Acai 47, é o forte do voo, ó. Ai, meu Deus. Libera, libera, que eu quero viajar, ó. A minha esportagem. Acabou sei que a vida, né? O que é isso que eu vou viajar? Tá doido também. O outro pão é bonitinho. O César Reino... Ah, já falei também que o César Reino não é só importante. Vamos escutar um som agora. Tchau! Tchau!